Música Singapura comprometido sem apoio a Timor-Leste na Rezão da ASEAN Rafaia Sorumalo, o primeiro-ministro Cairala Xanana Guzmão Ter Sanei, embaixador de Singapura e Timor-Leste, comprometido a apoio a NAFAT em Timor-Leste a ser membro permanente ASEAN, Liu Liu apoia a implementação do roadmap que a ASEAN estabelece uma... Timor-Leste se prepara para a sua ascensão... Singapura anunciou no lança um programa que ainda tem especificamente a ajuda a Timor-Leste a preparar a ser membro ASEAN. Há um ataque Timor-Leste da União do Serviço Macaz-Debes para cumprir o criterio de Irac-Né. Também há um serviço a Muto do Governo do Timor-Leste no Né Belatins e Criteria Irac-Né, ato no Né Timor-Leste é membro ASEAN permanente. E a encontro Né, embaixador de Singapura, Rousseff e Governo Mos, troca a ideia com a Boa Inçã, processo de desenvolvimento Belilau-Rodiak, a Né Sanjonação Avançado, Sira. A reunião com o Primeiro-Ministro Shasana... A encontro do Né Belatins e o Primeiro-Ministro, Caírala Xanana Guzmão, não há me discutir com o assunto oin-oin. Ato continua a renova a relação de Né Belatins entre a nação grua. Primeiro-Ministro, fazemos experiência com a nação Timor-Leste na história de Né Belatins, mas que a nação de seis jovens de Né Belatins. Né Belatins é só o desafio barato, mas que a nação de Rousseff e a discussão, que mostram a ideia do Primeiro-Ministro, com a nação de Rousseff e o Orçamento no Fundo Rico Sonho Soberano nação União e o desenvolvimento do projeto de infraestrutura sira sustentável no Moris Díag do povo Timor-Leste. Obrigado pela oportunidade de se encontrar com o Primeiro-Ministro e a oportunidade de se renovar. A foi em remata a encontro do Sefe Governo e do Cusia Dadeiro, o embaixador continua a falar ao encontro do Presidente da República, José Ramo Zorta, e a Tuko Sanulo recenida, onde qualíamos com a vacira em apoio ao Timor-Leste em adesão para a Azean. Antes, nê Lihus e Conferência Alto Nível, Badala Hatnulo no Hatnulo recenida, nação membro a Azean sira e a Cambosa, declara sim o Timor-Leste, sem membro a Azean, Badala Sanulo recenida, mas beijo o Estatuto no dar observador. Equipa Cobertura, Giamen.